Olá, sou Andresa Magalhães, professora de História da Secretaria Municipal de Governador Valadares. O assunto a ser tratado na aula de hoje é oligarquia. Vamos entender melhor esse sistema oligárquico. O que é uma oligarquia? Aristóteles foi o primeiro a usar o vocabulário. Oligarquias. O filósofo grego menciona sobre o governo de poucos, que, segundo ele, trata-se de uma corrupção aristocrática. Este termo aristocracia significa um regime político no qual uma classe minoritária em uma sociedade detém poderes e privilégios próprios para governar. Note que esse termo foi utilizado para designar o governo dos ricos. Com isso, concentra o poder e, principalmente, a aristocracia rural. Eram denominadas aristocracias e oligarquia rural ou agrária que se valiam do coronelismo. O coronel, geralmente um proprietário de terra, foi uma figura-chave no processo do controle do voto popular rural. Era muito temido e respeitado. Aqui podemos ver a instituição da república. É uma consolidação do modelo republicano, federalista, às ascendências das oligarquias. Oligarquias são sistemas oligárquicos dentro dos estados. Fez surgir um dos mais característicos fenômenos sociais políticos deste período, que deu o nome de política do café com leite. Esta política, ela teve três sistemas como base. Sistema federativo, período imperial e os estados das federações. Nós vamos entender o processo na sua sequência. Esse procedimento consistia na alternância do cargo do presidente da república entre as oligarquias dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Ora, São Paulo estava no poder, ora, Minas Gerais estava no poder. Para compreendermos como foi esse procedimento, foi viável e necessário que saibamos os efeitos que tiveram no Brasil este sistema federativo vivenciado na época. Um desses efeitos foi a proclamação da república, em 15 de novembro de 1889. E um outro efeito muito importante foi a organização política do Brasil mudando as suas estruturas. Estruturas essas que citamos neste slide. Durante esse período imperial, a política era centralizada no gabinete do imperador e o país era administrado regionalmente pelos presidentes de províncias. O poder central era exercido pela própria figura do imperador, pelo meio moderador. Já o republicano inspirava modelos dos Estados Unidos, bem, em partes. Esses modelos eram positivistas que descentralizou este poder. As antigas províncias converteram-se os estados de federação como autonomia para decisões. Decisões essas, políticas, econômicas e militares. Assim, essas modificações na estrutura política firmam um pacto de poder chamado Política dos Governadores. Período regido por Campos Salles na presidência, que tinha como base o compromisso político entre o governo federal e as oligarquias, que governavam os estados, tendo o objetivo de acabar com constantes instabilidades que caracterizavam o sistema político federativo. Que instabilidades foram estas? Uma dessas instabilidades foi a política econômica do governo intermediada pelo ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho, que promoveu o aumento de impostos, a redução de defesas com os serviços públicos, o controle dos salários dos funcionários, dentre outras medidas. Outra característica importante do governo de Campos Salles foi a busca de apoios dos governadores dos estados ao governo federal. Esta prática era uma aliança existente entre o poder executivo e o poder legislativo no Brasil. Seu funcionamento dava-se de seguinte maneira. O governo federal apoiava a oligarquia mais forte de cada estado brasileiro. Isso acontecia para enfraquecer as disputas locais, que no caso de alguns estados, como o Rio Grande do Sul, eram bem violentas. Esse apoio não seria dado de graça. O governo esperava que cada oligarquia se imobilizasse e elegesse o seu próprio candidato. E exigia que esse candidato defendesse a pauta do governo no legislativo. A figura-chave no funcionamento da política dos governadores era o coronel, como tínhamos falado anteriormente. Como foi essa figura-chave? Era quem fazia a intimidação de eleitores e a compra de votos. E quando isso não fosse o suficiente, a manipulação das atas eram feitas. E quem realizava eram os coronéis. Em resumo, a fraude eleitoral era o papel a ser cumprido pelo coronel. No final do mandato, o presidente procurou um sucessor político para o cargo. Em 15 de novembro de 1902, terminou o mandato do presidente Campos Salles. Foi sucedido por Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele tinha essa organização oligárquica toda para gerir. Essa política tinha que ser alimentada, que foi através das máquinas. Máquinas estatais e o governo federal. Também, não podemos esquecer, acentuadamente, o coronelismo e o voto de cabresto. A máquina do governo, ou máquina estatal, que significa as estruturas e o processo de governo interconectados, tais como as funções de responsabilidade dos ministérios e secretarias no poder executivo. A expressão, e popularmente usada no contexto de mudanças no sistema administrativo vigente e público, onde diferentes elementos na máquina são criados. No Brasil, a máquina do governo é quase sempre sinônimo de burocracia. As oligarquias que possuíam e controlavam o poder local e estatal passaram a desenvolver estratégias junto ao poder federal. Além do governo de Campos Salles, o criador da política de outros presidentes da República Velha, usufruíram estes sistemas, como Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanho. Então, essas características permaneceram por todos estes governos. Este período trouxe também atividades industriais, que já eram bastante expressivas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por meio de intensa exportação de café e importação de outros produtos necessários ao mercado interno brasileiro. Várias estruturas de maquinário fábrico também aportavam em terras brasileiras, já que muitos produtores de café também passaram a investir nessas fábricas. Os principais tipos de atividades industriais do período estavam relacionados a produção têxtil, bebidas e alimentos, que contribuíam decisivamente para que as indústrias se desenvolvessem. E, para que houvesse uma estabilidade na produção industrial, também foi necessário o controle do valor da moeda brasileira. Por que teriam que controlar esse valor? O motivo deste controle era não correr risco algum de ser o principal produto de exportação, o café. E esse café não poderia ser desvalorizado no mercado internacional. Então, por vezes, o governo brasileiro priorizava o café e preterindo as atividades industriais. Vale notar, porém, que nos centros urbanos, além da proliferação das fábricas e trabalhadores assalariados, formou-se também, neste período, as primeiras organizações de trabalhadores com fins de protesto para melhor condição de trabalho, pois não tinham nenhuma. Dentre outras exigências, o sindicalismo se tornou notório entre os trabalhadores brasileiros. Período esse que foi na década de 1920, influenciado pelas ideias dos anarquistas italianos, da mesma época, que aqui chegaram por meio de imigrantes italianos, com experiência no trabalho fábrico. O estado de São Paulo e o Rio de Janeiro foi a maior concentração de chegada desses imigrantes, como podemos notar. Aqui, eles trabalhando na terra, na plantação de café. Aqui são as cidades às quais eles chegaram, mas também eles entraram mais à frente nas fábricas. Este estado de São Paulo dominava a produção de café neste período e também determinava as diretrizes do cenário político da época. A economia cafeeira resulta em três procedimentos que se complementam à imigração intensiva de estrangeiros no Brasil, à urbanização e à industrialização. Desde a segunda metade do século XIX, ainda na época do Segundo Império, a imigração de estrangeiros, sobretudo europeus, foi fomentada pelo governo brasileiro. Por qual motivo? Era necessidade de mão de obra livre, qualificada para o trabalho nas lavouras de café. Agem vista gradualmente a mão de obra escrava, que era utilizada até então, tornou-se objetivo de defesa crítica e pressão por parte de grupos políticos e abolicionistas. Em 1888, efetivou-se a abolição da escravidão e, no ano seguinte, realizou-se a proclamação da república. Factos que intensificaram a imigração e também a permanência dos imigrantes nas terras trabalhadas, tornando-se, assim, colombos. Algum tempo depois, especificamente após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, uma nova onda migratória se dirigiu ao Brasil. Nessa época, a economia cafeeira se transformou num complexo econômico com várias extensões. Os imigrantes que tinham a procura de trabalho nas lavouras de café acabavam e, muitas vezes, se deslocavam para núcleos urbanos. O processo de urbanização de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se desenvolveu em linhas gerais para facilitar a distribuição e o escoamento do café, que era direcionado à exportação. A ampliação dessas linhas férreas que ocorreu neste período, por exemplo, foi planejada para tornar mais fluido esse processo. A presença dos imigrantes nos centros urbanos proporcionou o aparecimento de empregos urbanos assalariados e outras fontes de renda, como artesanato, fabriquetas de fundo de quintal e proliferação de profissões liberais. A junção dessas novas formas de trabalho do imigrante com a estrutura urbana desenvolvida pelo complexo cafeiro favoreceu o fluxo de produtos manufaturados e, consequentemente, dos industriais nos centros urbanos. Entretanto, se a modernização significava o embelezamento da cidade, na prática, ela proporcionou a expulsão de boa parte da população pobre trabalhadora da região central do Brasil e teve como consequência a reurbanização do Rio de Janeiro se inseria em uma política de transformação do capital federal. Como vista a erradicação de várias epidemias e embelezamento urbano afrancesado, criam, assim, o melhor cartão de visita aos estrangeiros que queriam investir no Brasil. A principal ação nesse sentido se deu com o governo do presidente Rodrigues Alves, que foi em 1902 até 1906, cuja proposta de reformar da capital envolvida em três frentes de trabalho. A primeira, a modernização dos portos. A segunda, o saneamento básico. O processo de urbanização do Rio de Janeiro explica o aspecto autoritário e excludente das políticas estatais, verificadas durante a República Oligárquica. Expulsando das áreas de expansão da modernidade capitalista, os grupos sociais considerados perigosos, com plenos poderes dados ao presidente Rodrigues Alves, passou a promover uma profunda reformação urbana, cujos principais exemplos foram a construção de avenidas centrais, reformas dos portos, iluminações públicas. Por isso, os pobres tinham que sair e ir para os morros. Amontoados de barracos, formavam as primeiras favelas, nas áreas pantanosas. Ocorriam epidemias, febre tifoide, febre amarela. O mau cheiro era insuportável, principalmente quando o calor era intenso. Uma reformulação do Rio de Janeiro foi concebida para tornar a cidade semelhante às metrópoles europeias e agradável para sua elite. Abrir largas avenidas, erradicar as doenças, derrubar os cortiços, sobretudo empurrar para longe a massa pobre. Negra, mestiça, eram os desejos dos grandes elites dos municípios no Brasil. Tendo em vista que, para a maior parte da população, vítima do seu alheamento das decisões políticas, uma modernização autoritária que desalojava moradores e expulsava das regiões centrais. O poder público, que agravava cada vez mais as suas condições de vida e não lhes oferecia nenhum tipo de assistência. A vacina representava uma espécie de violação dos seus próprios direitos sobre o seu corpo. Com isso, nós concluímos o quê dentro desse sistema oligárquico? Apesar do predomínio do setor agroexportador na economia, como o café e a borracha, sendo os produtos principais, houve um processo de urbanização na República Oligárquica, que teria como consequência o longo prazo na sociedade brasileira. Assim, finalizamos a aula de hoje. Fica a dica, tenha compromisso com seus estudos. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia e noite. Para acessar a nossa plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Boa aula!